Olá, se você estiver passando por esse mesmo problema para instalar programas onde o Windows bloqueia e lhe força a instalar apenas programas na Microsoft Store, eu vou te mostrar um passo a passo bem rapidinho mesmo para você desativar essa função e assim liberar o seu computador para que você instale o que julgar necessário aí no seu Windows. Vale lembrar que essa é uma medida de segurança do Windows 10, então avalie bem o que você estiver instalando ok? Iniciando então aqui, quando você for tentar instalar o programa, muito provavelmente vai aparecer essa janela aqui para você também, basta então você clicar em alterar as configurações de recomendação e na tela seguinte você já vai cair na tela adequada para fazermos o acerto do Windows. Caso você prefira desligar isso previamente para entregar o computador para um cliente ou alguma outra pessoa e você quer deixar isso mais fácil, o caminho é indo pelo menu de configurações e depois em aplicativos. Aqui então nessa primeira opção você vai selecionar a melhor opção para você, se você quiser instalar todo e qualquer programa fora da Microsoft Store, você deve utilizar então a primeira opção qualquer lugar. Ao fazer isso você ficará livre para já instalar os programas que precisa, sem precisar reiniciar o computador ou indicar mais permissões, igual ao vídeo ao fundo em que estou instalando e executando o CPU-Z. Eu espero que essa dica bem rápida tenha lhe ajudado, se sim por favor apoie meu trabalho aqui, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo mais dicas de tecnologia! Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse vídeo ou tem sugestões de novos vídeos, por favor deixe nos comentários ou em nossas redes sociais! Eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!